o i30 aqui está finalizado o Celtinha vai trocar bomba de óleo o Celtinha é o seguinte esse carro eu coloquei o relógio de pressão de óleo aqui no lugar do sensor ele vai aqui com ele ligado da lenta o ponteiro nem mexe quando acelera ele sobe um pouquinho para 1,5 então essa pressão aqui zerada o sensor quando o carro está quente ele acusa ele acusa a queda de pressão de óleo então a gente já pediu a bomba aqui a gente vai substituir essa bomba para trocar essa bomba tem que tirar o cart soltar o escapamento aqui desmontar a correia dentada tirar essa polia sai bastante coisa da frente para poder chegar nessa bomba porque ela é montada aqui e o pescador dela vem até aqui embaixo vem até aqui então aqui é só desmontando tudo mesmo então aqui já soltei o escape tirei o caixa aqui o pescadorzinho dele não está entupido nem nada olha cara foi bomba mesmo foi pro sapo tá provavelmente a gente vai arrancar essa bomba aqui e ela vai ser original do carro ela é isso aqui ó tudo isso aqui é ela vou soltar agora o pescador tirei ele fora depois soltar as correias aqui depois vai ter que vai ter que desmontar tudo o kit correia lá em cima as capas para poder tirar essa bomba daí complicadinho dá uma olhada aqui ó já soltei a capa lá em cima a polia superior lá em cima já soltei todos os parafusos da bomba de óleo já dei uma batidinha para ela se soltar e aqui está ela a bomba de óleo do Celta olha aqui que ela está vazando vamos abrir ela para ver ela está na bancada ali vamos abrir ela já tirei os cinco parafusos que vem aqui em cima então aqui esse parafusinho aqui ó eu gosto de guardar esse depois eu coloco no disco de freio tá para você segurar o disco de freio lá no lugar é a mesma medida daquele buraquinho do cubo que pega em vários carros vamos lá vamos o que interessa aqui ó essa é a tampinha dá uma olhada como está tudo moído aqui ó comeu tudo aqui tá lixou ó lixou aqui isso aqui tudo anda ó tá eu já peguei caso eu até falei para o cliente de carro travar o motor fundir esse círculo aqui ó fundir no alumínio aqui travar o motor quebrar a peça tá já peguei uns dois Corsa já que aconteceu isso que esse mesmo motor é a mesma bomba ver se consigo levantar ele aqui ó o meu geral ver a parte de baixo dele aqui tá aqui porque o carro não sobe pressão com óleo com o carro quente tá o sensor fica maluco piscando no painel consigo tirar deixa eu tirar ele fora com a mão só não vai dar tá tirando tirar fora vou mostrar ó dá uma olhada moeu essa essa engrenagem de fora aqui ó moeu tanto aqui ó raspou fora como raspou a parte de baixo também as paredes aqui ó quando ela gruda que ela comece a esquentar ela gruda aí funde tá isso aqui cola e trava o motor aí lá embaixo lá ó cavidade onde que passa justinho tudo arranhado arranhado o bico aqui ó dessa engrenagem também ó arranhou tudo tá vendo aí perde pressão de olho mesmo cara não tem o que fazer tá a parte de cima aqui ó que arranhou na tampa aqui ó já era a bombinha essa bomba original tá original do carro ó escreve o nome GM aqui não sei se vai dar pra ver aí cara não estou chegando aqui não tem um nome aqui tá e tem um nome dentro ver se a gente acha aqui quem que fabrica isso aqui um outro código aqui mas como a cola é branca estava lacradinha lá a cola debaixo ó estava tudo lacradinho essa bomba certeza que é original tá em algum lugar deve estar escrito aqui eu não estou achando mas enfim achamos um defeito é isso aí vou colocar outra bomba no lugar vamos resolver isso aí a bomba que a gente vai substituir por aquela é essa tá uma edisa zero bala a juntinha a vendaçãozinha aqui ó da origem do do esse origem aqui a gente vai trocar por esse tá limpar depois e já clicar aí agora eu vou preparar lá aqui ó a gente fazer a aplicação ainda nova tá a bomba já está instalada tá colocadinha no lugar agora eu vou fazer a limpeza aqui embaixo a gente aplicar o cart colocar o cart no lugar aí beleza vamos lá enquanto a gente está aguardando secar a cola desse aqui ó colocar o óleo a gente está alinhando esse aqui ó alinhou e balanceou e está alinhando agora essa paraxia é aquela que não subia óleo tá a gente resolveu aqui ó lá parado o motor está macio e hoje o cliente trouxe umas pecinhas para a gente fazer uma revisão vai trocar as capas correia dentada bomba de água tá vai trocar uma bucha do agregado lá atrás vai fazer bastante coisinha tá a mangueira de combustível do tanque está vazando a gente vai fazer uma revisãozinha nela agora de tarde aqui beleza já desmontei correia estou desmontando a parte de capa aqui para a gente agilizar cara está começando a ficar apertado o tempo aqui tá vamos pra cima então vamos atualizar aqui ó esse 30 aqui a gente vai fazer ele de manhã tá espessa o cliente comporta tudo aqui ó suspensão completa chegou também agora o joguinho de cabo com as 4 bieletinhas tá vai fazer completinho ali a suspensão então ele conseguiu vem só de tarde aí entrou esse aqui no lugar dele tá esse carrinho é o seguinte ó vai trocar as capinhas já troquei correia e bomba correia zero tá o ponto desse carro esse carro tem 3 pontos cara ele tem que tomar cuidado tá esse carro é diferente do carburado o bico só esse carro já é injetado 4 bico então ele não tem aquela peça aqui o distribuidor tá ele já é sensor de posição aqui ó que pega nessa polia desse eixo que move a bomba lá de óleo tá então o que que tem que tomar cuidado aqui ó tem um ponto aqui ó ó o ponto da polia embaixo da capa ali que é normal de todos os carros tá tem um ponto aqui embaixo ó que bate com essa polia grande aqui ó do eixo tem que bater certinho tá ó a setinha lá apontando pra ele lá tá vendo não consigo colocar você colocar o celular pra cá ele enxerga de um jeito mas tá certinho ali tá aqui ó no volante do motor ali ó tem um ponto ali também eu vou ter uma setinha tá ó lá então esse carro agora tá no ponto certinho beleza o eixo e além de ele movimentar o eixo da bomba de óleo ele tem um sensor aqui ó que pega a sensor halvo que pega o ponto correto pra injetar combustível no pistão que tiver em cima tá então já é uma injeção inteligente essa injeção aqui beleza então se não prestar atenção naquela polia ali o carro fica maluco tá já tá esticadinho também a polia a correia agora a gente vou montar as capas 9 tá saindo aquelas capas tava tudo bagaçada aquele dia fazendo barulho tudo comido ó olha isso tinha bastante gambiarra nessas capas aqui tá saiu o correia saiu o tensor também a gente trocou o tensor tá lá o tensor a bomba de água também já coloquei a bomba nova ali ó no cantinho tá entrou um SKF então vamos pra cima pra cima que o bicho tá pegando tem as vezes tá em outra loja eu tô esperando peça pra esse carro aqui ó desde cedo cara que as buchas do quadro lá atrás tá estourada e ainda tão enrolado lá que não sabe que bucha só mandaram uma peça até agora são quatro aqui ó só mandaram isso aqui tá já terminei o que tinha que fazer aqui na frente tô com aquele carro ali enrolado pra poder fazer a suspensão dele e eu vou começar a mexer ali no chão cara não dá pra ficar esperando você entendeu e o que eu tinha que fazer eu já coloquei ó tá a montadinha agora precisava trocar a mangueira do tanque lá que tá rachada que é essa aqui ó tá e montar essas quatro buchas no quadro lá cara e não entrega a peça o carro tá pronto aqui ó só falta mexer na traseira pra gente entregar esse carro aqui ó aí ó ó tá montado o cabeçote do o cabeçote da montana chegou ó pra montar amanhã a bagaceira ó 655 cara tá trocou banho trocou três válvulas tá três válvulas empenadas eu não falei pra vocês que deixou a válvula lá tá aí ó três válvulas só de saco pô mano tá aqui dentro ela tá aqui dentro tá isso aí eu já até comprei as peças tá ali atrás guardado assim que a gente liberar esses carros aqui a gente já joga lá pra dentro entregar aquele carro lá amanhã cara não tem o que fazer vou ter que mexer ali fora mesmo arrancar lá fora e fazendo até chegar pra liberar o elevador aqui ó que loucura hein mano vamos lá o 18 e 48 a gente tá aqui em cima do i30 tá já derrubei as duas bandejas dele ó as duas bandejas eu dei uma volta nesse carro cara pra testar esse carro a gente trocou a junta da tampa no começo da semana e eu percebi que os cabos de vela tava bem zoado tá ele tava fugindo faísca aí foi mexer aí o cliente comprou a suspensão completa pelo mercado livre e ficou agendou o que a gente ficou trazer hoje aí ele tinha avisado falou cara o carro ficou falhando e eu lembrei dos cabos aí beleza aí eu troquei os cabos compramos os cabos troquei deu uma volta com o carro zeradinho os cabos novos os cabos aqui ó zeradinho só que aí cara ele comprou a suspensão quatro amortecedor com os batentes tá mas aí eu pensei descobri que tá tudo estourado aqui bandeja tá os amortecedor também ó tudo bagaçado ó estourado sem reação esse aqui tá descendo sozinho do lado do motorista foi o primeiro que eu tirei aqui ó as bieletas tudo estouradas a gente teve que pedir bieleta também essas buchinhas aqui ó o carro tava passarinhando perigoso cara perigosíssimo pisa no freio o carro tava puxando tá então avisei pra ele ele falou cara então já troca as duas bandejas já deixa o carro alinhadinho certinho que tá trocando a suspensão cara então ó tô com um amortecedor novo aqui no chão lado direito o lado esquerdo tá aqui e agora eu vou começar a montagem a mola tá encolhida aqui tá a gente vai montar aqui é o que a gente acabou de tirar dele também ó e aqui as peças que a gente tá montando provavelmente eu termino esse carro perto de oito horas tá oito, nove horas e descendo daqui ainda eu vou fazer a suspensão traseira e depois eu vou vir pra capa alinhada e lá atrás vai trocar as bieletas também tá cara pensa num carro que tá todo torto puxando deu até medo e o motorzão fala bem cara esse carro é manual você pisa ele responde e é uma máquina mas o carro andando todo torto então a gente vai resolver trocando a parte de bieleta a suspensão a suspensão traseira que tá ali a gente já já chega lá vou descer o áudio pra gente alinhar esse carro já já fechou e vou ver se dá tempo ainda fazer alguma coisinha na montanha que tá ali fora eu vou jogar ela pra dentro já de manhã eu já preparei o bloco dela pra receber a junta e o cabeçote aí tô aqui direitinho tá vamos pra cima e agora dez pras nove da noite cara olha dá uma olhada nisso aqui tudo escuro fechado o áudio ali esquentando eu tô usando um pouco esse carro agora depois que eu comprei o palinho monstrão de quinhentos cavalos aí você acostuma com quinhentos começa a andar com carro de oitenta e o bichão agora tá só esquentando ali ó vou usar só pra viajar agora vamos lá o carrinho aqui é o seguinte o carro aqui foi trocado tudo cara feito tudo ó dois amortecedores traseiros as duas bandejas dianteiras par de bieleta dianteiro par de bieleta traseiro os dois amortecedores da frente e os batentes trocou tudo 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 e agora acabei de finalizar o alinhamento dele tá eu vou botar o áudio pra dar rampa de novo pra guardar a palinha tá trancada ali fora vou baixar a porta aqui vou dar uma volta nele pra ver se tá tudo certo pra gente jogar essa montana pra dentro pra começar com ela amanhã cedo tá o cabeçote dela tá aqui já amanhã cedo a gente inicia a montagem da montana vou entregar ela aí até uma hora da tarde ela tá pronta aí tá certo vamos lá oi fame oi – oi 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 Obrigado.